Vem dando muito ai? Achei Essa aqui é o outro vizinho O certo, tá, galera? Seria eu tá queimando naquele pina Pra queimar duas fundação, tá? Ó, o certo era ter atacado o fogo daqui, ó Mas como eu sou um burro Eu taquei errado Cada um, cada um, cada um Tem bandagem aí? Não, tem, isso aqui é o certo Sai fora, lança três bandagens Dá um jeito de sumir com isso aí Dá um jeito de sumir com isso aí que eu te dou Dois de vida Tem machadinho Aqui, ó, dois palitos O cara tá um, tá um, tá um, tá um, tá um Não, peraí, não tira não Ele tá parado, ele tá parado Escada, cuida dele que eu tô vendo o loot, tá? É Tô pegando qualquer possível arma aqui Vai rápido Porque ele tá armado, ele tá de sub Tem que sacar a sub e mateu rapidinho Ah, dosei, burro Sorte que tinha uma bala só, mano Nossa, autorizei Cuida dele, tá? Cuida dele Se ele se mexer, você mata a bala Vai ficar escuro Vai ficar escuro Vai ficar escuro Você deu uma fogueira Tá com uma double bear e uma pistola Tá, vou limpar o TT então Vou limpar Nunca aconteceu isso, Cadão? Mano, isso que você faz Pega tudo Construir de novo Construir de novo E vai embora Cara, nem isso não Fecha o armário dele, será? Tranca, tranca, senão ele volta, né? Ele não vai entender nada Prezentão de gasolina aqui no armário Carvão aqui não quero O resto do lixo aqui é porcaria, galera Pega fora esse colete de madeira Pega as fornalhas aí fazendo um favor Pode ficar tranquilo que eu tô de olho nele Boa Cuida ele aí que eu vou quebrar essas paradas dele aqui Tira, tira, tira Ah é? É mais fácil tirar Você quebrar a mesa, a mesa tem que quebrar Eu vi que quando tava parado não se mexia Ah, trefe de doce Consegue pegando aí Guarda Capão azul Tá furo Tá livre, né? Tô Mas vai encher rápido Não, tranquilo Pegando isso aí tá de boa Aí Empurra ele um pouco pra frente Pra você conseguir trancar essa porta Vai falar com a realidade do currar Pera aí que eu vou derrubar ele Não, não precisa não É só empurrar Não, eu quero pegar a latinha Ah, tá Nossa, ele tava com uma latinha, velho A grenade As balas Dá arma aí Tem lanterna aí? Não, não tem nessa duas Não cabe, né? Ah tá, lanterna de arma ele não tem Pera aí que eu verguei ele Tem granada Mas assim tá importante Deixa ele pra frente Pra você conseguir trancar ele Boa Pera aí que eu vou fazer Dá pra trancar ele Vou fazer Vou fazer uma barricada Um barricada de pedra? Eu tenho De pedra Não, eu tô fazendo aqui já Ah, você tem pronta já? Uhum Então pera aí, joga pra mim Tem que construir uma parede aí Trancar ele nesse cômodo Pera aí que eu vou trancar ele Pega tuas barricada Eu joguei tuas barricada em cima da barricada Pera aí 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 a duas que tava aqui no chão Acho que ela tem lanterna Tem não Eu vou fazer aqui uma janela de madeira Caraca, mano Que trollagem, velho Não, mas se ele acordar você tacou qualquer coisa no chão Mano, nunca fizemos uma dessa na vida no Rush, cara Que trollagem monstra, cara A minha mira Nunca fizemos dessa no Rush, galera Nunca Me ajuda aqui, pô Ele tinha que voltar, velho Mano, ele tinha que voltar mesmo, cara Ei Hello 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 Tá aqui, a dose dele tá aqui, ó Eu joguei, eu tirei, era uma mira Não importa não Tô cagado mesmo Ah, mas foi soltar um barro mesmo, galera É verdade Não sei se eu consigo curar ele Curei Te chamo até a família azedo Vambora guardar esse loot aqui Vambora Vambora Pelo menos uma porta aqui Um quadrado Pera aí Eu vou botar uma janelinha que é barato de fazer Tá do lado certo a parede? Não consigo enxergar se tá do lado certo ou não Parece que tá Pera aí, parece que tá De fazer mais uma janelinha Se ele quiser, ó Vamos dar a chance dele pegar Não, tá não Não Direito, direito Aí Vamos dar a chance dele pegar, galera Hey boy Não, já valeu a pena vir aqui com essa latinha, cara Uhum Eu vi, tu falei Tá online, tá online, tá paradão Que nem um paradão Não se mexe pra nada Vambora Vambora Ele não Por que você me bullying? Hello, guy I am hide you You AFK AFK Beleza Vai saber que é You AFK I am hide you Grif your base Tá bom Thank you I am no speak english I am portugal Hablas espanhol Tem demência Ele quebrou o chão Não hablas espanhol Não hablas espanhol Não hablas espanhol Don't sleep Don't sleep Ok? Good bye Good bye Vambora, cada um Olá, você ligou para ser 11.14.06 O Tebato O... 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 O chat tá aqui perguntando pra mim A cada 3 minutos Por que que o Tebato parou de fazer live? Por que que o Tebato parou de fazer live? Então tá aí, responde aí Ah, eu... Eu não gosto daquele... Aquele streamer lá Esqueci o nome dele Nem lembro mais Como é que é o nome dele mesmo, galera? Responde aí no chat pra mim É... Acho que é Último Sobrevivente, né? Eu briguei com ele Briguei com um cara chamado Cadão Amigo dele lá Que... Ah, só tem puxa saco lá Aí... Não gosto não Então... Então você confirma que é verdade Que teve briga entre Último Sobrevivente E Tebato na cara, né? Com certeza Pode colocar aí Nas últimas notícias do canal aí Que... Teve briga Ah, tá... Então beleza É só isso aí que a galera queria saber Beleza Valeu Valeu Fui Pronto Matou a vontade de vocês? E... Ô, Zerando É... Fala aí, cara É só pra confirmar Se chegou aquele kit do aumento peniano do kit de bengala que você encomendou que eu mandei Ah... Chegou 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 sim É... Não serviu não Ah... Já chegou a testar então? Já... Já testei Acho que você vai ter que mandar mais dois, cara É... Nós estamos em live aqui, Zerando Eu recebi um donate pra mim fazer a pergunta... A seguinte pergunta pra você Ô louco Quero ver se você vai ter coragem de responder Você pode se abster e não responder, aí a decisão é sua O porquê você abandonou os inscritos de Rust privando todas as suas playlists Não, peraí Essa é uma pergunta É o seguinte Você tá em live agora, não tá? Tô Então, é o seguinte Pra responder essa pergunta Vai ter que ter um donate na minha live Aí eu respondo na minha Porque, assim Essa foi feita a pergunta Mas foi feita a pergunta pra você Não foi feita a pergunta pra mim? Ah, desgraçado Filha da mãe Ah, miséria Mas esse motivo envolve outras pessoas? Não Não Ah, queria botar fogo Lenha no fogo Não deu certo, então É, então tá bom Clube te incomodar e te fechar o saco Valeu, valeu, chat Valeu, mano Tchau 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 Tchau